E aí galera do youtube, beleza com vocês? Pedro Virinari com mais um vídeo e pra você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, vai deixando seu like, compartilha com os amigos que eles vão gostar, eu creio que eles vão gostar, beleza? Galera, ontem aqui em Serra do Romário teve um encontro de graus, certo? Em prol das pessoas carentes, um quilo de alimento pra você entrar no evento, certo? E eu fui lá um pouquinho ontem, mas peguei alguns vídeos dos amigos meus, né? A galera vai gostando lá, vai, eu vou pegando e vou juntando e fiz uma edição pra vocês, mostrar um pouquinho de como foi o evento lá no Parque Joaquim Machado, beleza galera? Espero que vocês gostem aí, deixe o like de vocês, certo? Compartilhe com os amigos, pra vocês que gostam de dar grau de moto, cortar de giro, tamo junto, é nóis, valeu galera! Fica com o vídeo! Fica com o vídeo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?